Queridos serem espectadores da TV Aparecida, querida e amada família dos devotos, devotos mirins, juventude e todos vocês que estão conosco todas as manhãs no sábado e no domingo, sábado às 7h45 e domingo 7h20. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto que é da primeira leitura primeiro, depois o evangelho, Jesus vai até ensinar o Pai Nosso para nós e a gente vai ver onde é que ele ensinou. Então, essa leitura que nós vamos ler amanhã no domingo, e hoje que é domingo, então vocês vão ver que é uma leitura do livro do Gênesis e Abraão vai falar, e quem escreveu a leitura porque é no Gênesis, vocês podem procurar no livro do Gênesis que vocês vão encontrar toda a história. Ele fala de uma cidade que todo mundo fala, mas ninguém conhece, ninguém procura quase, né? Ninguém não, que muita gente, eu procuro pelo menos. De Sodoma e Gomorra, que tem muitas histórias, eram cidades, Sodoma e Gomorra eram cidades e mais cinco cidades. Eram cidades que a turma considerava perversas. Eram perversas e também eles tinham costume, quando chegavam os peregrinos, eles abusavam dos peregrinos, eles não tinham noção, inclusive, de Deus. Eles não falavam muito de Deus. Então, Abraão fala, que ele sentiu, e que Deus fala pra ele, que ele tá cansado em perdoar. Aí, Abraão começa a dialogar com Deus, isso é muito bonito. Ele fala, mas Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? E se tiver quarenta justos lá, que não faz todo esse mal? Aí, Abraão fala que Deus fala, eu perdoo, não tem problema. Aí, Abraão começa a pensar, fala, olha, o Senhor desculpa, mas eu vou perguntar, e se tiver trinta? Só trinta? Aí, a Bíblia fala, que ele fala, eu perdoo os trinta. E daí, ele vai abaixando cada vez mais, até que ele fala, olha, Senhor, você desculpa, mas eu vou mais uma vez pedir. E se tiver dez? Aí, ele fala, eu perdoo também. Então, o fechamento dessa leitura, é a misericórdia de Deus. Mas, eu quero passar pra vocês, quem é a cidade de Sodoma e Gomorra? Cidade de Sodoma e Gomorra é uma cidade, né, do Antigo Testamento, uma cidade da Antiguidade, e que havia esse povo todo que tinha costumes mais perversos e também, mas hoje também se tem muitos costumes perversos, principalmente quando mata. A morte é o maior costume perversos, mentalidade perversa. Então, essas cidades, elas eram consideradas perversas, elas existiram com outras cidades também, entendeu? E no estudo, entendeu? Dos grandes sábios, elas foram destruídas, elas pegou fogo na cidade. Por quê? Então, o que fala? Moisés, Abraão, fala que Deus mandou fogo do céu pra destruir. Mas, os estudiosos falam diferente, que foram catástrofes naturais, entendeu? De falta de cuidado, como nós estamos vendo hoje no nosso país também acontecer, né, essa falta de cuidado com a natureza. Daí, essa cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída, ela existe. E também, vocês já viram na Bíblia também, que a família de Lote, que era sobrinho de Abraão, ele, Deus, ele fala que Deus mandou que eles saíssem da cidade correndo. E daí, eles saíram correndo e a filha de Lote olhou pra trás. Ele falou, não olhe pra trás. Olhou pra trás e virou uma estátua de sal. Essa cidade de Sodoma e Gomorra, ela fica perto do Mar Morto, ali do lado do Mar Morto. E no Mar Morto, também ali perto, a gente esteve lá também, a gente vê uma geleira muito grande. Eles falam, então, que aquela geleira é por causa da filha de Lote, que olhou pra trás na hora que Deus indicava. Eu estou falando na parte bíblica da história e estou falando na parte científica. E por isso que, nesse momento, onde a gente vê quanta destruição também no nosso país, eu quero que o Robson Medeiros, com o grupo de cantores de Florianópolis, o Ramon no piano, vocês cantem, procura Deus. Vamos procurar onde está Deus, o que é Deus pra você. Vamos lá? Procura a Deus Procura a Deus Procura a Deus Procura a Deus E irás encontrá-Lo Procura a Deus Procura-O sempre E irás encontrá-Lo em tudo Procura-o sempre e irás encontrá-lo em tudo Procura Deus, procura Deus, procura Deus e irás encontrá-lo Procura Deus, procura Deus, procura Deus e irás encontrá-lo Procura-o sempre e irás encontrá-lo em tudo Procura-o sempre e irás encontrá-lo em tudo Gostaram da música? Então é uma música mais orante Que você deve colocar também na liturgia, sabe? Por exemplo, pós-comunhão, nunca você põe bateria E música muito forte, muito vibrante, que o pessoal está num clima de oração Então coloca músicas como essa aqui Procura Deus, que é muito bom Com essa história que eu estou contando pra vocês Do Antigo Testamento, lá do Mar Morto E das Geleiras E Abraão dialogando com Deus Agora vamos para o Evangelho Já o Novo Testamento, a turma convivendo com Jesus Então os apóstolos, eles começaram a perceber que Jesus tinha as orações próprias Ele rezava, ele sempre convidava, saía Se retirava também, rezava com as pessoas Curava, abençoava, tudo isso Aí eles falavam, Senhor, você reza tantas orações Será que não dá pra você pegar E ensinar pra gente uma oração Como é que a gente poderia rezar Todos juntos A oração do Pai Nosso é a oração mais antiga Feita por Jesus Eu estive lá, é um lugar bem pequeno Menor que esse estúdio Todo cheio de pedras E lá que eles estavam conversando e fazendo oração da manhã Aí Jesus falou, ó, vocês podem rezar assim E rezou o Pai Nosso A primeira parte do Pai Nosso Ela se dirige a Deus Você pode ver Pai Nosso, nosso Pai Que está no mundo todo No universo, o céu quer dizer o universo Tudo Aí ele fala, pra santificar o nome de Deus Seja feita a vontade do bem que é Deus Na terra e também na imensidão E daí a segunda parte Ele vai pro próximo Porque essa é a atitude de Jesus Sempre Quando você acredita em Deus E vive a sua fé Você automaticamente Vai para o próximo Vai para os irmãos Quando você só faz as orações Mas nunca acorde um irmão necessitado Não participa de campanhas solidárias Esse Deus Aí é duvidoso Então Ele começa e reza o Pai Nosso Só que hoje Eu quero primeiro Que vocês Se puderem Vocês até se levantarem Agora onde vocês estiverem Ou na sala Onde estiverem Quem puder Dar as mãos E cantar Com o grupo de Florianópolis Numa composição do Acácio Santana Do grande maestro Né? E cantor Que encantou o Brasil todo Com a música sacra E a música litúrgica O Pai Nosso Vamos cantar o Pai Nosso Todos E na hora do Pai Pai Nosso Aí naquele refrão Você pode levantar as mãos Na hora que falar Venha o Pão Nosso de cada dia Dê as mãos Vamos lá? Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Que estás no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pai Nosso 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 Que estás no céu Amém Amém Rezamos juntos Pai Nosso 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 E hoje Nós queremos também Saudar A todos os agricultores Os pequenos agricultores Porque dia 25 é o dia Do colono Especialmente o pessoal Do sul né Que cultiva os pequenos Mas a pequena propriedade Deve ser pra todos Então nós encerrando Esse nosso programa Onde vimos o perdão de Deus Para as cidades perversas Que nós chamamos na história E aprendendo com Jesus A oração do Pai Nosso Nós vamos cantar Um canto Preparamos Boa Terra Da missa Do coral palestrina E dos cantores né Com Marcos Amata Cristiane Que compuseram Preparamos Boa Terra Para cantar Na missa sertaneja Especialmente Preparamos Boa Terra Para colher o nosso pão Cultivamos o da fina Para beber o vinho bom Caminhando para ornar Levamos o vinho pão Também nosso coração Que riria a plantação Trazemos nossos projetos A coragem de lutar Ao lé do homem do campo Para Deus vamos apresentar Preparamos Boa Terra Para colher o nosso pão Cultivamos o da fina Para beber o vinho bom Preservando toda a vida Preservando toda a vida Levamos frutos do chão Também nossa vocação A serviço dos irmãos Trazemos nosso cuidado Com águas, terra e ar Tudo bom Tudo belo e preservado Para Deus vamos apresentar Preparamos Boa Terra Para colher o nosso pão Cultivamos o da fina Para beber o vinho bom Abertura do chão Abertura do chão Minha